E não te atrai, essa mentira, desse pecado que separou você de mim Eu preciso, eu só preciso parar, então amor me dá um tempo Diz que eu soube pular, talvez seja só o meu estuário Querendo arrumar problema e comprimindo os seus conselhos De como levar minha vida na pupila do olho Eu logo vejo quem tu é, despiveta minha mãe Já me dizia que quem fala olhando no meu olho Eu olho no meu olho, eu era essa pessoa que talvez eu deva confiar Mas eu confio em tudo, acreditei no mundo Até que numa piscada, eu fui enganada Já não consigo confiar em nada Nem mesmo assim pela janela da minha alma Tentando me seduzir com o hype na bandeja E a glock na cintura